Olá gente, sou Lauren Escobar, da estúdio Lauren Escobar, sou escritora, tenho aí livrinhos publicados, vários vídeos postados, estou aqui mais uma vez no Shopping Batel, né? E escrevo desenho, conto histórias, compõem, canto, eu canto para criança e canto hinos. Vamos ler aqui agora uma linda poesia, eu escrevo para a paz em todos os tempos, na persistência que ela habite em todo momento, meu tempo é infinito, sou paz existente em seus sonhos e pensamentos, eu escrevo no tempo da perfeição, para que ela habite com exatidão, para que sempre tenha o pão, o pão da evolução. Eu sou Lauren Escobar, sou escritora, escrevo mensagens regidas pelo Espírito Santo. Até gente no próximo vídeo!